Olá, gente, sim, nega, sim Eu achei queim, coitada, muito fácil. Ela está doidinha, vou cortar o... Cortou a mão aí, já. Mostra só, né? Vamos comer, comer. Ô, Lucas, Gustavo! Vem aqui! Acho que ele está mezerá. Será que ele tem que dar o que vai sobrar para mim? É. Vamos lá, faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, faz assim, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que espalhar. Deixa eu amar ele. Ele olha para mim. Liga amanhã. Liga dela. Liga dela, pode ligar dela. Liga dela. Liga dela. Liga dela. Liga dela. Liga pra cá. Não, calma. Tem que cantar parabéns. Liga. 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 Parabéns pra você. Essa data bem linda. Muita felicidade. Muitos anos bem linda. Liga. 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 Por que você vai inscrito? Liga? Liga. 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 Depois você corta mais!